A segunda parada do gabinete itinerante aconteceu durante a tarde de terça-feira. O objetivo é aproximar o poder legislativo da população. Nesta edição, os vereadores atenderam as reivindicações dos moradores dos bairros Ararazú, Jardim Itália, Residencial Vitória e Pequi 2. Os vereadores visitaram vários pontos, inclusive o Centro Social Desenvolver, onde acompanharam de perto o trabalho que é realizado pelos instrutores. A nossa segunda parada do gabinete itinerante, aqui em frente ao Colégio 4 de Julho, recebendo as reivindicações da população, nós já estamos aqui concluindo esse dia de trabalho, na qual foi muito positivo, fizemos várias visitas no projeto Desenvolver, no PSF Ararazú, ouvindo as reivindicações ali em relação à saúde, também aqui na Escola 4 de Julho, no comércio da localidade, da região aqui. Então, atendemos agora, desta vez, quatro bairros, que foi o Ararazú, o Residencial Vitória, o Pequi 2 e também o Jardim Itália, atendendo as reivindicações da população nos diversos segmentos, nos diversos setores. E eles puderam vir aqui também registrar suas indicações, seus pedidos, para que a gente possa trabalhar em cima disso, levar até o Poder Executivo, para que possa implementar essas políticas solicitadas pela população aqui desta região. Então, a nossa segunda parada, nosso segundo gabinete itinerante, estaremos continuando com esse trabalho, indo para outros bairros. Então, peço à população de Noramutum que nos aguarde, que nós estaremos indo aí para ouvir você, suas reivindicações, suas sugestões, e até mesmo as críticas, porque isso é importante. É importante a aproximação que a Câmara quer fazer cada vez mais com os moradores dos bairros, para ouvir, para sentir e, em loco, saber quais são os problemas que as pessoas têm enfrentado nos seus bairros, para que a gente possa, assim, junto, construir soluções para esses problemas. Seu Sadio aproveitou o gabinete itinerante para reivindicar algumas questões, como, por exemplo, a construção de calçadas em terrenos nas proximidades e as dificuldades no trânsito próximo à Escola 4 de Julho. Não tem a passagem nos canteiros. Para passar um pedestre, para passar um ciclista, para passar uma senhora com um carrinho de bebê, não tem. Não tem para passar, ele tem que fazer a volta, em volta do contorno, onde um carro pode estar pegando um ciclista, pode estar pegando uma senhora com um carrinho, ou mesmo um pedestre fazendo o balão em roda, não tem a passagem no canteiro. O que precisa aqui é as calçadas, né, por causa que não tem calçada daqui até lá em cima, na Avenida Brasil, não tem calçada para os pedestres caminhar, tem que caminhar na rua. O vereador Lucas Badam ressaltou a importância dos vereadores ouvirem a demanda de todos, para que assim consigam montar estratégias para solucionar os problemas. Conversamos com as pessoas, dialogamos, as pessoas puderam vir aqui, falaram que precisa ser melhorado no seu bairro, e com isso nós queremos a cada dia estar mais perto do cidadão e ouvindo cidadão. Esse é o objetivo do nosso gabinete itinerante, e a cada 15 dias nós estaremos aí em um bairro. Então você venha, participe, faça sua reivindicação, nós estamos aqui para ouvir você cidadão.